Oi, aqui é a Fernanda Bratarola e nesse vídeo a gente vai falar sobre o que levar no dia da prova do TOEFL e BT. Essa é uma dúvida também que a gente recebe bastante, né, que é se você precisa levar papel para fazer as anotações, se você precisa levar caneta para fazer as anotações. Então, vamos falar um pouco sobre o que você vai levar. Então, no dia da prova é importante que você leve alguma coisa para você comer. Uma garrafa d'água, que não necessariamente vai poder entrar dentro da sala com você, a gente já vai falar sobre isso. E a sua identificação, que é o documento que você usou na hora que você fez a sua inscrição na prova. Sobre levar papel para fazer as anotações, lápis e caneta, esse material é fornecido pelo Centro Replicador. Não precisa levar, mesmo que você leve, eles não vão deixar você utilizar o material que você levou de casa. Então, você pode ficar tranquilo que você vai ter lá, eles vão te dar papel e lápis. Alguns aplicadores vão dar para você também, às vezes, vários lápis, três, quatro lápis, borracha. Mas, de qualquer jeito, você ganha, com certeza, o lápis e o papel. E aí, a gente entra nessa questão da importância de você levar alguma coisa para você fazer um lanche na hora do intervalo. Você não vai poder entrar com comida na prova, na sala da prova, mas você tem um intervalo de dez minutos entre a sessão de listening e a sessão do speaking. Então, é importante que você leve alguma coisa para você comer. A prova é longa e a gente sabe que se a gente fica com fome, a gente acaba não conseguindo focar como a gente deveria, distrai. Então, é importante que você use o tempo de intervalo para ir ao banheiro, para comer alguma coisa, para tomar uma água. E a gente entra também nessa questão da água, né? É importante você levar uma garrafa de água, mas nem todo centro aplicador vai permitir que você entre com a garrafa de água. Grande parte dos centros aplicadores não permite que você entre com a água. Eu não vou falar que são todos que não permitem, porque a gente já ouviu histórias de pessoas que conseguiram entrar com a água durante a prova e fazer a prova com a garrafa de água no chão do lado. Então, podia beber água durante a prova. Mas alguns centros aplicadores, a maior parte, não permite que você entre com a água. De qualquer forma, é importante que você leve para que na hora do intervalo você faça o seu lanche e você tome uma água. E é crucial também, claro, né? Mais importante de tudo, que você leve o documento de identificação que você usou para fazer a sua inscrição na prova. Então, é importante que se você usou a sua identidade, que você leve a sua identidade. Se você usou o seu passaporte, que você leve o passaporte. Lembrando que toda documentação tem que ser uma documentação válida. Então, não adianta levar um passaporte vencido. Tem que ser uma documentação válida. E é isso que você vai levar no dia da prova. É isso aí. Qualquer dúvida que você tenha, você pode deixar nos comentários aqui embaixo. Não deixa de curtir esse vídeo, caso você tenha gostado, claro. E se inscrever no nosso canal para que você receba os nossos próximos vídeos. É isso aí. Um abraço e até o próximo.